Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, trazemos uma notícia triste do mundo do vôlei que nos deixou consternados. A jogadora de vôlei renomada, Valeusca Oliveira, nos deixou nesta última quinta-feira, após uma trágica queda do 17º andar de seu prédio em São Paulo. E hoje, vamos explicar os detalhes desse acontecimento e relembrar a sua incrível carreira. Valeusca, nascida em Belo Horizonte em 1º de outubro de 1979, teve uma carreira brilhante no vôlei. Ela começou sua jornada esportiva pelo Minas em 1995 e, em 2014, retornou ao clube onde atuou até o ano seguinte. Sua contribuição para a seleção brasileira também foi notável, jogando por uma década e conquistando um feito histórico em 2008, quando se tornou campeã olímpica em Pequim, marcando o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino. Ela também foi eleita a melhor bloqueadora do mundo naquele mesmo ano. Nesta manhã de sábado, Valeusca foi velada e enterrada no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. Um aspecto triste a destacar é a ausência do marido, Ricardo Alexandre Mendes, nas cerimônias. De acordo com informações do boletim de ocorrência e da polícia, o casal estava em processo de divórcio e isso trouxe uma camada adicional de complexidade a esta história trágica. É importante lembrar que Valeusca não apenas foi uma atleta de destaque, mas também uma pessoa com uma história e uma jornada que a levaram a conquistar grandes feitos. Ela estava recentemente divulgando sua biografia na capital paulista e compartilhando suas experiências em um podcast. Este é um momento triste para o mundo do esporte e nossos pensamentos estão com a família e amigos de Valeusca Oliveira. Ela deixou um legado incrível no vôlei brasileiro e será lembrada com carinho por todos nós. Obrigado por se juntar a nós para homenagear a vida e a carreira dessa grande atleta.